Música E eternizar nossa paixão para sempre Só me deixei derrubar Pela ilusão, meu coração tá doente Ah, pode apagar O teu nome está em mim A lembrança do que o filho faz Eu sofri bem mais ruim Meu poder me voltou E doeu Meu amor me perdi Meu amor 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 Meu amor